Trollados pelo GPS, senhoras e senhores. E agora? Mandou entrar nessa estrada aqui, ó. Tem uma porteira cadeado. O GPS mandou nós entrar aqui nessa porteira com cadeado. Olha isso. E agora? O que nós vamos fazer? Não sei. Rapaz, esse último dia aqui guardou as melhores emoções, hein? As maiores emoções. Eu tô vendo aqui, ó. Se eu continuar reto aqui. E parece que manda voltar logo ali. Rapaz, olha ali. Fazenda Marmanço. Pois é. Trollado pelo GPS. Vambora. Oh, e agora? Quem poderá nos defender? Muito bem, senhoras e senhores. Temos um... Houston, we have a problem. Temos um problema. A estrada da Chapada está interditada no dia de hoje, sexta-feira, dia 12. Segundo informações, tá descendo pedra das montanhas aqui e está interditado. Vamos ter que achar uma rota alternativa para seguirmos para Cuiabá. Ou melhor, para Sinop. Aí, beleza. Vamos descobrir uma rota aqui. Tem dois caminhos. Um vai sair lá em Nova Mutum, segundo informações. O outro dá uma volta para o estado de chão e volta aqui, nesse local aqui. Eu vou pensar qual que eu vou aqui e vamos... E vamos... Vocês vão acompanhando aí. Olha aí. Uma aventura na volta, hein? É por isso que eu sempre falo. A estrada não tem... É... Não tem... Como é que eu digo? Não tem... É... Hora para chegar, geralmente. Porque acontecem essas coisas, ó. Estão retornando no sentido Chapada agora aqui. Rapaz, e o Coco insistiu, hein? O Coco insistiu, hein? Desviado aqui. Mas vambora. Muito bem, senhoras e senhores. Aventura na ida, aventura na volta. Olha aí. Rapaz, está escorregando mais do que... Olha! Tá bom fazer aqui? Vamos meter a tração para a riba logo? Vamos meter a tração, ó. Ó, ó, ó. Vambora. Nossa, está entortando. Ali já deu uma escorregada já. Impressionante, hein? Impressionante, senhoras e senhores. Então... E estamos no vilarejo aqui ainda. Pessoal de Cuiabá aí, ó. Entrei na... MT, acho que é... Me viu o nome dela ali agora, o número. Estão asfaltando aqui. Mas devido a deslizamentos na estrada da Chapada... Ó, o que se chama de pedra fazendo... Posso asfaltar aqui também. Devido a deslizamentos na estrada da Chapada... Tivemos essa... Esse desvio. Ó, parabéns para o Kogo, hein? Ficou... Insistindo, em vez de virar, a gente temor. Olha aí. Mas foi bom, senão a gente não ia saber o que estava acontecendo, né? E aqui vamos... Aqui vamos... Mudei o trajeto que a gente ia fazer. Como nós vamos sair lá nessa estrada aqui, nós vamos sair atrás da Usina do Manso... Eu vou... Já vou pegar para Nobres. Não vou voltar. Nós vamos chegar aqui, vamos pegar para Nobres e vamos... Vamos passar por uma estrada de asfalto, que tem umas pontes que é uma mão só a ponte. Lá eu vou passar para vocês. Mas primeiro vamos curtir esse momento aqui. De barro. De lama. Vamos lá? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Impressionante ali, senhores. Quando começou, a caminete começou derrapando, eu 4x4 já firmou o pulso, já. Vamos lá. 20 quilômetros, senhoras e senhores. 20, 20 quilômetros. Essa... Olha o movimento que está aqui. Justamente por causa disso. Por causa do... Do... Deslizamento de pedras, essa cidade da Chapada. Olha o que beleza, hein? Não! 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto